Música Olá amigos da XCOMP, sou Arthur Jesus, diretamente do Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu Profissional Conversar agora aqui com o campeão Thiago Frota, que veio lá do Ceará E acabou de ser campeão profissional aqui, na faixa marrom, né? Isso, categoria média, até 32kg, muito feliz com essa vitória, treinei muito pra isso, fiz uma dieta muito regrada Tava fazendo tudo certinho, correndo, malhando, botei na minha cabeça que queria ser campeão mundial Que é um título que acho que qualquer atleta quer ser, né? Campeão mundial Já tinha sido campeão de outros títulos, mas o mundial que tava procurando mesmo E graças a Deus consegui chegar aqui na faixa marrom já com esse título importante, muito importante na minha vida E como é que foi a vinda pra cá? Como é que foram os seus preparados? Bem, eu cheguei aqui na quinta-feira, fiquei na casa do amigo meu, do Ian Cabral Ele vinha até lutar, mas não veio Treinamento forte, aí cheguei, como eu ia lutar aqui no sábado, eu fiquei descansando Não resolvi treinar, nem na quinta e na sexta fiquei também só descansando Mas durante o mês passado todinho o treinamento foi forte, já tava visando esse campeonato Já tava com um mês, já tava começando os treinos fortes, a dieta Ia vim de leve, aí acabei que desistir, porque eu não consegui baixar mesmo o peso Então resolvi, como já tava na dieta, tava correndo, já tava num gás bom Então resolvi só subir uns dois quilos a mais e ir na categoria médio mesmo Foi uma guerra, foi uma batalha, uma batalha foi dura E deu certo, né? Deu certo, graças a Deus, eu tava dormindo ontem quando eu dormi Só tava pensando, meu irmão, ganhar a primeira luta, ganhar a segunda luta e ir pra final Então quando eu cheguei na final eu falei, meu irmão, eu tenho que ser campeão, vou ser campeão Graças a Deus, Deus me deu essa vitória aí, mas foi suado, o negócio foi suado demais O próximo evento agora vai ser qual? Bem, tem o Pan-Americano, aí em Fortaleza, convido até todos pra ir, certo? Vai ser em outubro, não sei a data, mas eu acho que é 12, 13 de outubro Mas não sei direito, mas vai ser o próximo campeonato, certo? E vai ter também um, vai ter um do Maestro Sazinho, certo? Que é Jiu-Jitsu Submixo É, Best Fighters Campeonato de ótimo nível, certo? Convido também a todos vocês a chegar lá, vai ser um campeonato, vai ter essa novidade Que vai ser o sábado Jiu-Jitsu e o domingo Submixo Então acho que vai ser uma novidade que eu acho que vai dar uma galera, vai ser, vai ser o bom pra galera A galera gosta de treinar também de Submixo, vai ser uma coisa inovando, né? Vai ser muito bom pra gente lá do Ceará e do Nordeste também E o pessoal que desce aqui do Sul Vai pro Submixo também? Vou pro Submixo também, eu gosto de usar Submixo Dá o maior valor Tomo lá, certeza Firme e forte Quer deixar o agradecimento? Pô, queria agradecer aí ao Maestro Sazinho, certo? A todos os meus parceiros da Saz, a galera que tá comigo aí Ao Marlos, o Inha Cabral A galera lá do quarto lá, certo? Agradecer aos patrocinadores Mobi Telecom, Salim, Jocas Burgas, certo? O Ramon da Sancaco, o Leonardo da Viaz.com, o Igor da Feirão da Confecção, certo? E aí agradecer a galera que me dá uma força aí E falar que o próximo campeonato eu tô firme e forte, meu irmão Cheguei aí na Marrom, o negócio não foi fácil não, mas vai ter outros campeonatos E se Deus quiser eu vou conseguir outras vitórias É só treinar, meu irmão Quem procura, treina, faz por onde Ele alcança seus objetivos Já começou bem na Marrom, né? Campeão Mundial Pô, graças a Deus Cheio o título aqui, ó Show Isso mesmo Você, Thiago, valeu Obrigadão Conversei agora aqui com o Thiago Frota Sou o Arthur Jesus Diretamente do Ginásio do Pedrão Em Teresópolis, Rio de Janeiro Valeu